Novena de Santa Clara de Assis Oração inicial para todos os dias da nossa novena. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Ó querida Santa Clara, que seguistes de perto São Francisco de Assis, na vida de pobreza e no amor ao próximo a Deus, olhai carinhosamente para o mundo de hoje, tão necessitado de vossa proteção. Ouve o meu pedido e concedei-me a graça que eu vos peço, com fé e confiança. Como verdadeiro necessitado, rogo-vos que me alcanceis de Cristo a saúde espiritual e corporal para mim e para os meus familiares. Sobretudo, peço a vossa ajuda para o problema que me aflinge. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a tua graça. Peça o teu milagre. Atendei-me, Santa Clara, pela força que tendes junto a Jesus e pela fé que me faz buscar a vossa proteção. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sétimo dia Santa Clara de Assis, apóstola e testemunha da caridade de Cristo, ensinai-nos a amar a Deus com obras e com verdade, e acima de tudo na pessoa dos pobres e necessitados. Que a sua providência coloque no caminho da nossa. ensinai-nos a não desviar o olhar dos feridos da vida, mas sim para nos dirigirmos a eles, para torná-los nossos vizinhos. Obtenha-nos um coração terno e compassivo com as misérias e sofrimentos dos pobres, especialmente dos mais indefesos e abandonados deste mundo. ensinai-nos a ser generosos para servi-los às custas dos nossos braços, com o suor de nossas testas. Junte-se a nós em nosso serviço aos homens e intercede junto ao Filho de Deus, que deu a sua vida por amor a nós, para que em nossa família, nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa paróquia e nossas comunidades, sejamos testemunhas do Seu Evangelho de amor. Amém. Oração final Ó amável Santa Clara, por teu amor à infância de Jesus, alcançai-nos a proteção sobre a nossa família. Por teu amor à paixão de Jesus, alcançai-nos força e coragem na provação. Pelo teu amor à igreja, alcançai-nos a fé, a esperança e a caridade. Por teu amor aos irmãos, alcançai-me a graça que vos pedimos. Por teu amor à oração, alcançai-nos o desejo de estar com o Senhor. Por teu amor à pobreza, alcançai-nos desprendermos do vício e do pecado. Por tua santa morte, alcançai-nos também a nós uma vida e morte santa, nas mãos da Virgem Maria. Amém. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.